Será que ela consegue convencer o goleiro a ir para a Ucrânia? Ela vai dizer que é uma empresária que leva jogadores para a Europa. Esse aí, esse aí que é o Renan. Esse é o Renan. Esse é o treinador do Renan. Treinando o Renan. Renan? Eu mesmo? Você, tudo bem? Eu sou o Cris, muito prazer. Ah, você é o Cris. Aqui é o David, o treinador. Oi, tudo bem? Muito prazer. Muito bem. Vá, você é alto, hein? Vai ter coloraço. É uma coloraço, também é alto. Você é muito bonita. Já elogiou de cara. Obrigada. Então, eu entrei em contato contigo, vou explicar melhor. Eu sou assessora daquele diretor do time lá da Ucrânia, né? Como você sabe, lá do leste da Europa, está contratando profissionais brasileiros. E eu queria ver contigo, né? Pra gente conversar com ele. Daqui a pouquinho mais ele está chegando já. Que bom. Tirei boas recomendações de você. Obrigado, obrigado. Só um segundinho. Cinco minutos, só pra acabar o treino. Só tá acabando aqui. A gente só vai falar com você. Imagina, eu te aguardo. Yeah, beleza. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse goleiro. Vocês vão ver o que vai acontecer com a Cris. Ela quer levar esse goleiro, o Renan, pra jogar na Ucrânia. Gostou do treinamento, Luiz? Eu adorei. Você é bonito, talentoso. Fico bem mais à vontade pra não falar agora, estamos sozinhos. Que bom. E você, desculpa, mas você também é muito linda. Ih, elogiou. Então, é casado? Vale a sua mulher junto? Casado, não. Ela mora há cinco anos. Então, casamento... Namorando não é casado. Então, eu tô livre. Ele é casado, ele vive há três anos com ela. Ela mora há cinco anos. Cinco estão juntos. Ela mora juntos, pelo menos? Também. É cinco anos, mas que vale por 50 anos. Nossa! Parece que já é um casamento. Nossa, é, sabe, monótono? É casa, trabalho, trabalho, casa. Então, ela vive na minha casa. Eles vivem juntos? É, eu vivo na casa dela, adoro. Então, não precisa ter casamento, assim, entendeu? Já é um casamento por si só. Não são casados no papel, mas vivem juntos. Mas como é que você fica, vai achar ela de mim? Jamais. Ela não gosta de viajar, primeira coisa. Então, cinco anos juntos, já tá desgastado. Não tem por que levar, tipo, bolo pra festa. Levar bolo pra festa? Nem todo jogador fala assim, né? Morena. Morena. É, mas... Olha o meu tamanho. Tem um 97, quase dois metros de altura. Ela é bochinha. Bochinha? Tem um... Quase um metro e meio de altura. Mentira! Imagina que você está aqui. Tô saindo no shopping com ela, parecendo meu filho. Brincadeira! Eu sou muito alta também, né? Eu tenho um 71. É bem alta. Você é muito grande, assim, tipo, no bom sentido. Tem... No bom sentido! Sim, tem poxa, torneada, desculpa. Gosto de deputas compridas, então? Sim, muito. Não além de comprida, como crente também. Que bom, como te apeteceu. Eu já tô ficando quente demais aqui, gente. Sabe, né? Não tô achando, não. Não tá transparecendo com o que tá quente, né? É de outros lugares, tá falando. Ih, o negócio tá ficando bom! Sinceramente. Hã? Vou ficar com você. É? Que isso? Que isso? Que isso? Se ele faz com a empresária no Brasil, e se imagina na Ucrânia? Na Ucrânia, ele tira a Ucrânia dela toda. Loucura, tá tindo a luz. É assim, mas... Ou seja, na virgem. Esse é o contrário. A gente tá sozinho aqui. Isso aqui é um lugar mais tranquilo. Olha a mão, olha a mão. A gente tá melhor, né? Acho que a gente tem mais. Esse é o lugar do Ricardo. Tem um lugarzinho lá no vestiário? Já foi no vestiário? Tá muito excitante isso pra mim. Eu nunca fiz isso, né? Nunca dei fetiche, né? Posso ter feito isso aí. Jamais. Você vai ser a primeira. É? O que é isso também tá? Vamos lá no lugar. Onde eles são? Onde eles são? Onde eles são? No vestiário? O que é isso? O cara... O goleiro agarra bem, hein? Meu Deus do céu. O goleiraço. Tem. No vestiário? Delícia, que calor que tá me dando. Ai, que calor que tá me dando. Meu Deus do céu. Ah, mas tem alguma coisa que o teu namorado te atrai? Sempre tem alguma coisa, um atributo da mulher. Sabe aquela bolinha branca do olho? O que é isso? Ele é casado, gente. Ele é casado. Mas tranquilo. O que é? Não, Marcelino. Deixa eu ver um pouco do teu físico, né? Físico do meu novo coteiro, né? Será que rola isso em vestiário? Isso aí, nós temos uma pegada deliciosa. Será que rola isso em vestiário? Será? Eu perguntei pro Van Pinto, ele falou que... É? Não. Nem se a namorada você pegava com essa pegada, hein? Se ela me pegasse desse jeito também. Onde a gente vai morar na Ucrânia? Quem é um lugar mais sossegado que esse? Vamos. Se tivesse esse lugar aí. Então, eu sou daqui. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ué, sem abandonar, não vai ficar comigo mais? Não vai ficar curtindo, tá indo embora? O que ele vai fazer? Não vai ficar com você pra sempre. Ai, que delícia. Ai, ele quer ir pra Ocrânia e ficar com ela pra sempre. Onde eles vão? Você vai tomar banho de... Não, homem pelado aqui não. Não, 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 não. No meu programa, não. Não. Isso aqui. Ô, ô. Nossa, que boiado, hein? 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 Suas atrevidas. Isso, Cris. Mostra pra esse goleiro a sua comissão de freio, seu ataque. Adorei. Ela vai estirar, não. Eu não acredito que ela vai estirar, meu Deus. Calma, calma, que ainda você não pegou todas essas boas. O que é isso? Falta mais, né? Tira. Ai, eu vi! Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Meu Deus. Ô, peraí. Outra palmatória, não? Nossa, que pegada, Renan. Posso refazer isso com seu namorado? É por isso que ela tem um ciúme de você, hein? Já sabe, já por quê, né? É, agora eu tô entendendo. Que pegada, hein, moça. Ela nunca vai fazer isso com mim. Não tem isso com você, né? Será? Vamos tomar esse banho, tá? Vou tomar banho? Vai tomar banho? Não! 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 Ó! Para, 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 para! Para, 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 para! Eu quero dizer ao nosso diretor, Rafael, É o que a próxima vez que está um homem nu no meu programa. Suas assanhadas. Vocês querem um homem nu? Vocês querem um homem nu? Então vai começar agora. Vocês querem um homem nu? Para de palhaçada, que é? Que é isso? Já se viu? Pouca vergonha. Vamos chamar a esposa dele. Imagina, a esposa dele já viu a taxa dele. Laísa, pode entrar, Laísa. Nossa, Laísa é bonita. Bonita. Nossa, você é muito bonita. Obrigada, João. Vem aqui, tem uma voz bonita também. Por favor, vem cá. Ah, mas como é que o cara faz um negócio desse com o outro? Você não... Acho que você tem um metro e meio. Olha onde que é um metro e meio. Tá doido aí. É, para ele eu sou tampinha, né? Linda ela. Dá um close nela aqui, olha. Bonita ela. Olha só. Linda, linda. Dá um close nela. Ela pirou. Você tem certeza que quer continuar vendo isso? Tenho certeza. Vocês estão vivendo juntos há três anos? Há três anos. Três anos juntos? Sim. E cinco anos você se conhece? Cinco anos. Vocês se conheceram aonde? A gente se conheceu num parque. Num parque? Num parque. Caramba. Você vê? Só foi a nossa sedutora dizer que é uma empresária que vai levar ele para jogar na Ucrânia. Ele se empolgou. Tá pronta para ver? Quer ver mesmo? Tem certeza. Absoluta. É um casaco. Não é namoradinho, não. Taca aí. Vambora. Você é uma mulher bonita mesmo. Isso aí ele tem em casa, João. Isso ele tem em casa. Tá, gostoso. Olha agora, olha agora. Meu Deus, obrigada, hein? Calma, Renan. Calma, só um pouquinho. Espera só um minutinho. Onde você vai? Onde ela vai? Onde ela vai? Já levou um frango, Renan? Um só, mas nem tanto. É, um teu. Você acabou de cair no teste de fidelidade. Você acabou de dar uma bola fora do seu namorado. Ela tá lá no palco. Vai, Fante. Como assim? Segura! Segura! Olha que é isso. Um homem pelado no meu programa. Que vergonha. Tô envergonhado. Não tenho nem cara pra sair na rua amanhã. Laísa, eu tô, agora sério, tô entristecendo por você. O goleiro vem, o Renan? Vem, tem que vir. Renan, pode entrar, Renan. Agora eu sou mulher, né? Não sou mulher, não? Por que que você fez isso, então? Caramba, não é pra fazer isso. O que você fez isso comigo? Você é louco? Eu sou tampinha? Eu sou tampinha, então. Sempre porra. Eu sou muito mais... Eu sou muito mulher pra você. Eu sou muito mulher pra você. Você acha disso, então? Sou muito mulher pra você. Distrair um sonho, então, é legal. Em cinco anos, por que você fez isso, então? Não interessa. Três anos juntos, não é suficiente? Não interessa o que eu fiz. Não venha ao caso agora. Caramba. Não venha ao caso. Meu, ó, é o seguinte. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Calma aí. É o seguinte. Tem que conversar da seguinte forma. Vamos prestar atenção. Tudo bem, prazer. Vem. É o seguinte. Você tá com raiva agora. Vocês estão cinco anos juntos? Sim. Cinco anos. Três anos que tem uma relação de marido e mulher. Você tá casada. Infelizmente, né, João? Infelizmente. Eu perdi cinco anos na minha vida. Vocês pretendiam casar no papel? Pretendíamos. Pretendia. Ainda pretende? Sim. Claro que não. Por minha parte, sim. Claro que não. Da sua parte, sim, Renan. Você quer casar com ela mesmo, de verdade, no papel? Vai ficar querendo. Vai casar com ela. Você... Peraí. Pede ela em casamento agora. Só um minuto. Só um minuto. Você acha que essa lição que você tomou dela, não do programa, porque no programa faz o que a pessoa pede. Foi o que a sua companheira pediu. Acha que a partir desse momento você é capaz de ser fiel e na hora ali que tiver o juiz de paz ou padre, não sei quem for, não sei qual é a religião de você, de ser fiel até o fim dos últimos dias, dos dois, você vai cumprir isso? Cinco anos juntos não é um tempo mínimo de histórias, assim. Me julgar por toda a minha vida, que é um sonho meu ser jogador de futebol. Claro. E me dar esse presente aí, isso aí é um presente. E o presente que você me deu, meu filho? Sim. Hein? Você sentiu a coada, é isso? Sim. Você sentiu pressionado e você... Deixa eu conversar com ele, doutor, só um minutinho. Você, telespectador, que tá me vendo, é o seguinte. Eu acho que esse momento é um momento ímpar, porque é um casal casado. Quando eu falo casal, casado, porque vivem juntos, são casados. Só não são no papel, não é casado, namorado apenas. Você acha que ele... Você tem certeza que você quer que ela seja a mulher da sua vida? Sim. Eu vim justamente pra isso. Hã? Eu vim justamente pra isso. Você acha que ele me ama? Você tá diante de milhões de pessoas que assistem esse programa. Você promete que isso não retorna a acontecer? Você será fiel a ela até o último dia que vocês estiverem juntos? Pode ser que você não queira mais estar com ela. Aí você chega e fala, olha, meu amor, eu não quero mais, mas não te trair. Quero me separar de você e vamos terminar por aqui. E aí você parte pra uma nova relação. Agora, enquanto você estiver com ela, você promete não traí-la mesmo? Sinceramente, francamente, sim. Francamente, sim? Tem certeza? Homem traiu uma, trai duas, trai três, trai quatro, trai cinco, seis, sete. Calma. Você quer pensar melhor e dar uma ponta pra ele? Não, não quero. Não quer? Me traiu agora, vai me trair depois. Você acha isso? Outra coisa, eu queria dizer, só um minutinho auditório, a Eduarda, a Eduarda, que pediu o primeiro teste de fidelidade, viu o namorado naquela situação, pediu pra interromper o teste de fidelidade, ela foi pro camarim, não quer entrar, não quer continuar vendo o teste. É um direito dela, ela veio, assinou um documento, e nesse documento que eu explico a vocês, quando eu pergunto, quer continuar ou quer ver? Ela disse, quero parar. E ela tem esse direito. A produção tentou convencer ela, porque pro programa, não vou dizer, não vou ser hipócrita, e dizer que pro programa era ótimo, porque ela continuasse vendo, porque tinha muito mais coisas dentro do teste. Mas é um direito dela não querer ver, ok? Bom, eu queria chamar então as duas sedutoras, Dani e Cris, por favor, pode entrar, a Dani e a Cris, as duas sedutoras, que brilhantemente atuaram aqui hoje. Muito bem. Prazer te ver novamente aqui. Obrigada. A Dani não tá aí, a Dani não tá aí. Bom, muito bem, a Dani tá lá atrás, tá chegando ainda, mas eu queria dizer a vocês o seguinte, preste minha atenção, ainda tem uma situação aqui, ainda tem uma situação aqui. A Dani não tá aí, a Dani não tá aí, a Dani não tá aí.